Olá, tudo bem? Hoje vamos falar da importância do Brand Marketing para o e-commerce. Mas antes não se esqueça de dar o like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Lembrando que toda terça e quinta temos novos vídeos com dicas e informações importantes para o seu e-commerce. Brand Marketing é uma abordagem que visa promover a marca como um todo, aumentando assim o seu valor e a consciência que as pessoas têm sobre ela. Essa abordagem pode ajudar o e-commerce a ser muito mais conhecido no mercado. O Brand Marketing ressalta atributos como cores, eslogan, valores, logo, entre outros. A ideia aqui é construir um patrimônio da marca. E esse patrimônio permite expandir a sua marca com o apoio dos consumidores. Para construir uma marca forte de e-commerce, você deve trabalhar o Brand Marketing e assim criar uma conexão emocional da sua marca com o consumidor. Para criar essa conexão, é necessário gerar significados com o consumidor, envolvendo com histórias e valores com que ele possa, além de acreditar, se conectar. As campanhas de Brand Marketing devem ativar alguns fatores, como Consistência A apresentação consistente de uma marca pode aumentar a sua receita em até 33%. Para ter consistência, a sua marca deve ter uma cultura organizacional bem definida. Assim, você pode utilizar o Marketing de Marca para transmitir uma imagem coesa aos seus clientes. Transparência 66% dos consumidores acreditam que transparência é uma das melhores qualidades que uma marca pode ter. Então, comunique-se de uma forma clara e verdadeira com o seu consumidor. Causas 87% dos consumidores compraram de uma marca que apoie uma causa que seja relevante para ele também. Portanto, verifique quais causas importam para o seu público-alvo. As apoie e trabalhe em Brand Marketing. Confiança 81% dos consumidores informaram que precisam confiar em uma marca antes de realizar uma compra. Desse modo, as suas campanhas de Brand Marketing devem mostrar que a sua empresa é uma empresa honesta e que se preocupa com o seu consumidor. Valores 89% dos consumidores permanecem fiéis a uma marca que compartilha os seus valores. É necessário entender quais os valores do seu público-alvo incorporá-lo à sua marca. Assim, os consumidores que você quer atingir serão impactados pela sua marca. Uma das melhores estratégias de Brand Marketing é o conteúdo online. Para você ter uma ideia, 82% dos consumidores se dizem mais confiantes a uma marca depois de terem visto o conteúdo personalizado. Assim, é possível fortalecer a sua marca através de campanhas de Inbound Marketing. Mas não é só através de Inbound Marketing que você pode espalhar conteúdo de marca, não. Você pode também trabalhar com Branded Content. O Branded Content permite você promover uma marca através de narração de histórias. Neste caso, cada peça deve ser trabalhada como uma atração. Isto é, a propaganda não deve soar como propaganda, mas sim como entretenimento. Além disso, você pode usar as redes sociais para fortalecer a sua marca. Anúncios como Stories, que são super imersivos, podem ajudar você a divulgar a sua marca. Já anúncios com fotos e vídeos podem ajudar você a compartilhar um pouco dos valores da sua marca com o seu público. Enfim, são diversas as possibilidades de você começar a trabalhar no conteúdo para a sua marca. Comece a trabalhar hoje mesmo. E aí, o que acharam do vídeo de hoje? Não percam que em breve eu volto com mais. Fique por dentro dos assuntos do e-commerce e acesse agenceplus.com.br barra blog. Ah, e não deixe de nos seguir nas redes sociais arroba agenceplus. Até mais! Fique por dentro dos assuntos do e-commerce e acesse agencemos.